Lançamentos para o fim de ano da loja Reslu Atacado. Olhem só, temos uma super variedade de vestidos lindos, todos com aplicações que fazem o maior sucesso nessa temporada. Temos também o sonho de conjuntos, vou mostrar mais detalhes pra vocês. Cropped, bodies e muito mais, tá? Bora lá! Mostrando a vitrine que está incrível. Temos vestidos com aplicações no Suplex Power. Olha que coisa mais linda, gente. Diversos modelos diferenciados. Esses agora para o fim de ano é um sucesso, né? Esse daqui tem os detalhes da franjinha, olha que coisa mais linda de alça. Esse aqui tem o detalhe do tule. Temos vestidos aqui na loja a partir de R$40, tá? Olha só esse, que coisa mais linda, as preços são variadas. Mas eu vou mostrar mais detalhes pra vocês e preço certinho. Olha esse daqui de gola, que coisa mais linda, gente. É sucesso. Olha só essa opção de conjunto que eu estou usando, que coisa mais linda, gente. Tem opções de cores, R$60. Ele é forrado, já vem com bojo. Olha que coisa mais linda. Temos as cores mais pedidas, tá bom? E vou mostrar pra vocês também essa opção de vestido, que está simplesmente maravilhoso. Olha os detalhes. Diferenciado, né, gente? Perfeito. Perfeito. Esse aqui por R$70. E temos também as cores mais pedidas. Vermelho, preto, então já garante o seu. Olha só essa opção de vestido com os detalhes em aplicações. Esse aqui, R$50 no atacado. Esse aqui, ó, de um ombro. Tá lindo também, por R$50. Olha só, gente. Os preços são incríveis. Pra você revender aí na sua loja vai ser sucesso. Esse aqui também tá lindo. R$60. Esse aqui tem aplicações na frente e atrás. Olha a perfeição desses modelos. Olha esse daqui com detalhes de tule, R$50. Alça regulável, tá? Olha esse aqui também tá lindo. Esse aqui por R$60. Olha que perfeito, gente. E o quanto que brilha. Mas, ó, aqui na loja tem muito mais opções, tá? Diversos modelos incríveis. Olha esse daqui de franja. Que coisa mais linda, gente. Esse aqui R$90. E temos também esse aqui, ó. De R$40, ó. Falei pra vocês que tem a partir de R$40. Que lindo. E olhem só essas opções que também fazem o maior sucesso aqui na loja. Esse aqui todo no strass, né? Frente e atrás. Mangalonga. Olha que lindo, gente. Esse aqui R$100 no atacado. E esse conjunto também é um sucesso. Olha a perfeição dele. R$90 no atacado, tá? Mas olha, aqui na loja temos muito mais opções de modelos incríveis. Olha esse que lindo também. É um vestido. R$60. Aplicações na frente e atrás. Tem muita variedade, gente. Já dá uma olhadinha aí no Instagram da loja. Já começa a seguir, faz seu pedido, tá? Olha que lindo. Esse body está com preço incrível. E também é sucesso de vendas aqui na loja. Body Mel. Por R$15, gente. Todo no tule. Tem o detalhe do fecho embaixo. Então já garante aí que é sucesso de vendas aqui na loja, tá? Temos assim também, ó. Todo com aplicações. Olha que perfeito. Esse body aqui, eu achei ele maravilhoso. Olha os detalhes, gente. Que coisa mais linda. Perfeito, né? Já vem com bojo. Tem opções de cores, tá? Tem no preto. Tem esse pérola aqui também, ó. Que é um sucesso. Que lindo. E temos também aqui os crópedes em paetê. Olha a perfeição. Lindo, né? Está disponível também, ó. No preto e no vermelho. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que lindo, gente. Já aproveita. E a loja Reslui envia para todo o Brasil, tá, gente? Ônibus, correios e transportadoras. A partir de R$200 em compras. Então já faz aí seu pedido. Garante a coleção de fim de ano. Que está incrível. Segue também no Instagram, tá? E se você puder, vem conhecer a loja pessoalmente. Que está a coisa mais linda. Tem muita variedade.